Aé o bagulho não pode parar, é naquele piquem mesmo, é baile na 17, baile na Marcona, é baile na zona sul, baile na leste, baile na oeste E o fluxo não para, tá ligado? Balança a garrafa, chacoalha a latinha, balança a garrafa, chacoalha a latinha Hoje tu se foda ou vai dar a xereca pôs cria Hoje tu se foda ou vai dar a xereca pôs cria Hoje tu se foda ou vai dar a xereca pôs cria Hoje tu se foda e vai dar a xereca pros cria Vai desce, vai desce, vai desce com a bucetinha Vai sobe, vai sobe com a bucetinha Vai desce, vai desce com a bucetinha Vai sobe, vai sobe com a bucetinha Balança, balança, balança a buceta na onda do lanço Balança, balança, balança a buceta na onda do lanço Balança, balança, balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, balança, balança Balança, 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 você tá na roda do lanço Chega com as mix, caralho, atura nós aí, ô, rompado Vai tomar no cu Eita, a metrada dos baile, só mandelão Aê, balança a garrafa Chacoalha a latinha Balança a garrafa Chacoalha a latinha Aê, porra Vai desce, vai desce, vai desce com a bucetinha Pai sobe, vai sobe com a bucetinha Balança, balança, balança a buceta na roda do lanço Balança, balança, balança a buceta na roda do lanço Balança, 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 você tá na roda do lance Balança, 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 você tá na roda do lance Chega com as mix, caralho, atura nós aí, ô roubado Vai tomar no cu Eita, a metalha dos bailes, só mandelão